Trim, trim, é hora de acordar Nada de preguiças, toca a levantar O dia promete estar sol e calor Toca a sair debaixo do cobertor Primeiro um banho, depois comer E lavar os dentes, não esquecer Levar um amigo como companhia E o dia será uma alegre correria Vamos embora, toca ao fatal Mas o mínimo parece estar doente Com pintas vermelhas e nada contente O melhor é ir depressa ao hospital Vamos ao hospital Para perceber qual é que é o seu mal Para perceber qual é que é o seu mal Senhor Doutor de Bata Branca Venha por favor ver esta criança Cheia de pintas, de cor vermelha Será que foi picada por uma velha? Será que foi picada por uma velha? Nada de muito grave, diz o médico a sorrir O menino tem sarampo, mas vamos agir O sarampo nas crianças é doença habitual Se nos vacinarmos não provoca grande mal Mas o menino parece estar doente Com pintas vermelhas e nada contente O melhor é ir depressa ao hospital Vamos depressa ao hospital Para perceber qual é que é o seu mal Para perceber qual é que é o seu mal Senhor Doutor, já me sinto melhor E com o tratamento Já não tenho dor Já não tenho dor Ainda tenho pintas de cor avermelhada Mas com a sua ajuda já não custa nada E para perceber qual é que é o seu mal Eu faço a ideia